Olá, daqui foi o irmão, seu Manoel, sejam todos bem-vindos no canal Espaço Yaldin Angola. Irmão, hoje estou aqui para compartilhar um vídeo com os irmãos, né? Mas este vídeo aqui é de uma pessoa que não é um dos nós, não é um Yaldin, ok? É um pessoal de lá mesmo do Brasil que os irmãos conhecem muito bem. Este indivíduo chama-se Caio Fábio. Ele falou uma coisa muito, mas muito importante, ok? Vamos ignorar alguns nomes blasfêmicos ou então alguns nomes pagãs que ele vai pronunciar. Mas o raciocínio dele é um raciocínio muito lógico que fala acerca das religiões, ok? As religiões estão a complicar a situação, estão a complicar o evangelho, estão a complicar os ensinamentos próprios que o machia deixou para conosco, ok? As sinagogas ou os templos, além de ensinarem o verdadeiro evangelho, eles estão a trocar o evangelho com as suas próprias doutrinas. Quer dizer, ensinam mais as suas próprias doutrinas do que o próprio evangelho do machia. E isto aqui é grave, ok? Isto aqui é muito grave. Vejam só o que o Fábio Caio disse acerca disso. Depois vamos continuar aqui no nosso talcínio, ok, irmãos? Por que é tão difícil de compreender o que está ali, se ele é tão simples ao mesmo tempo? Porque a religião complexificou a simplicidade do evangelho. O que na realidade a gente conhece hoje, por exemplo, ela falou ali do... não falou o nome da igreja. Esse negócio de uma igreja ter nome e existir como um prédio é um anacronismo em relação ao evangelho. Jesus nunca teve um lugar para se reunir. A igreja de Jesus era quem estava com ele. Era a gente. Como o Pedro diz, são pedras vivas. Cada um de nós somos pedras vivas dessa catedral invisível. Então eu estou num encontro aqui, eu estou me sentindo num lugar igreja. Você é um homem do bem. Dá para ver em ti. Não precisa ir muito longe. E eu queria perguntar isso também, que o Arthur perguntou. Por que é difícil entender e por que criaram tantas regras para seguir o básico? E um jeito de comportamento, etc. Na realidade, até o quarto século, início do quarto século, o povo do evangelho, que é como eu chamo os discípulos de Jesus, eu não misturo cristianismo com evangelho. O povo do evangelho, eles viviam em alternâncias de períodos leves e rápidos de liberdade, dependendo do humor imperial romano, e períodos longos de perseguição. Eles já estavam há mais de 300 anos sendo perseguidos, mortos de todas as formas. Paulo foi morto por Nero, Pedro também, Paulo decapitado, Pedro crucificado. Aí a tradição diz que no final, quando iam levantá-lo na cruz, ele falou, não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E aí tem todas aquelas histórias dos primeiros pais da igreja, nas gerações iniciais, se reuniam em paradarias, bosques, grutas, dependendo da circunstância, fora da cidade, para não atraírem perseguição. No entanto, nessa informalidade, nessa descentralização, a fé em Jesus e o povo do evangelho, a maioria dos quais escravos, se capilarizaram por todo o império romano. Logo, logo o Egito estava cheio de mensagem do evangelho. O norte da África, boa parte da Europa italiana começou a receber a palavra germânica e foi crescendo naquelas direções. Chegou às ilhas britânicas, o evangelho, mas não era cristianismo, era a pregação do evangelho de Cristo. Jesus não é fundador de religião nenhuma. Ele ensinou um caminho para viver, uma verdade para praticar e uma vida como consequência disso, que é natural. Se você bota o pé naquele caminho, com sinceridade verdadeira, você desemboca no que ele disse que seria a vida abundante. Não importando as circunstâncias, você teria uma paz ultracircunstancial, para além do tempo, da hora e do momento, teria essa presença pacificadora no teu coração de outurnamente. Até que o imperador Constantino, com o império romano dividido, e depois acabou matando o opositor para poder tentar unificar o império e recebeu a informação de um escriba dele, que era cristão, chamado Lactâncio, que o único poder com capilarização suficiente em ambos os lados e em todos os lados do império romano era o povo do evangelho, era a igreja de Cristo, que não era essa coisa, essa panaceia. E aí, ele ficou pensativo, o Lactâncio disse para ele como é que aconteciam as coisas no meio desse povo, e foi aquela hora em que, indo para a batalha, ele disse que viu um sinal no céu, que era uma cruz, e que no coração dele ele teve uma convicção que dizia que sob aquele signo ele venceria todos. Aí é quando ele manda trocar as águias do império romano por uma bandeira como a cruz. E ele começou a vencer, unificou o império, aí começa a degradação do povo do evangelho virando o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foi o imperador Constantino, no quarto século. E aí o que ele fez? Ele isentou aqui, como agora o Bolsonaro fez, isentou as igrejas de pagamentos de dívidas, de impostos, os membros, os cristãos. Começou a dar terras, glebas, áreas, deixou que eles ocupassem templos pagãos para fazerem os seus cultos, autorizou a remoção de ídolos, disse daquilo que os cristãos do povo do evangelho não adotavam como prática de veneração, ou adoração, ou oração, ou qualquer coisa. E aí cresceu o poder e com esse poder, 40 anos depois, meu amigo, estava quase tudo corrompido. Quando se diz que o poder corrompe, é em qualquer nível, inclusive o poder de natureza chamada espiritual, quando não é espiritual e se transforma só em estruturalismo eclesiástico. Ok. Do jeito que os irmãos viram, do jeito que os irmãos viram, tem pessoas até que já estão fora das sinagogas. E isso aqui é triste. E isto aqui é uma alerta para o povo do Machia. Saia, povo meu. Saia, povo meu. Porque isto aqui é uma coisa grave e tremendo. E muito tremendo. Irmãos, vamos sair das sinagogas. Esqueçam as sinagogas. Você que está dentro das sinagogas, ouve e leia as escrituras, busca as escrituras. Existem vários ensinamentos, várias ideias que diz que a sinagoga não salva. Você que pensa que a sinagoga salva, você que pensa que a sinagoga traz o verdadeiro evangelho, esquece. A sinagoga, além de te ensinar, ele vai te afundir. Ok. Uma alerta. Paz de Auxa, fica na paz de Auxa. E de Auxa. Que Auxa abençoe os irmãos. Ok. Xalaí. Auxa abençoe os irmãos. Auxa abençoe os irmãos. Auxa abençoe os irmãos.